Salve, salve galera, estamos chegando com mais um Radar na sua TV pelo sinal digital da TVE ou no seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br. É só clicar na aba TV ao vivo e pronto, você se conecta com a gente. E no programa de hoje você vai ver uma matéria sobre o filme Histórias Estranhas. Na entrevista, um evento especial para o Dia do Orgulho Nerd. E fazendo o som de hoje está conosco nos estúdios Richard Serraria. Vamos de som? Fui encontrada numa noite veloz, encantada A palavra dona de lua, desgarrada, mãe das estrelas, despregadas do céu Era a palavra bela e sem véu Tinha lápis faceiros que beijavam ligeiro Era a palavra boa, era dentro de mim Toda palavra tem início, meio e fim É bem assim, neguinho, é sempre assim Palavra, levo comigo, tua imagem Palavra, me deito, palavra dor mesmo Palavra, cresço, palavra apareço, palavra tua Paisagem minha, não é gesso, não esqueço Em noites de lua, palavra minguante Eu morro a míngua Em noites de lua, palavra cheia Eu sonho com seus beijos de língua A palavra ouído tem seus descaminhos Tem seus pergaminhos, seus percalços Toda palavra anda de pés descalços A gota de sereno mais intensa Cai gota a gota e traz inundação Palavra inunda mesmo quando o sertão A gota de sereno mais intensa Cai gota a gota e traz inundação Palavra inunda mesmo quando o sertão Palavra não para, atira, dispara Pode ser tiro no pé, pode ser bala na cara Eu tenho fé, passa bola, pelé Perna, torta, mané Mas é, vou te contar como é que é A vida é assim, tim-tim por tim-tim Às vezes redenção, outras vezes bom fim O tambor é meu pastor de lei, eu sei Oxalá é quem cuida de mim, meu rei Tô ligado, antenado Vou junto com os humanos chegados Palavra de fé, libertação Porfana, palavras de sagrado Palavra insano e vão A flor, o sorriso e o amor Sou a avenida do forte Entre a vida e a morte Sorte ou azar Leste ou oeste, sul-norte Palavra em comum é poesia Extremo sul, do céu azul, afu Periferia, palavra meu ganha-pum Meu sustento negão, meu alimento meu irmão Fita de mil grau, Fahrenheit 451 Palavra 71, minha rima é paipum A gota de sereno mais intensa Cai gota a gota, traça inundação Palavra inunda mesmo quando o sertão A gota de sereno mais intensa Cai gota a gota, traça inundação Palavra inunda mesmo quando o sertão Sim, eu quero, eu espero Rima, verbo, eu e tu Sim, eu quero, eu espero Rir mais verbo, eu e tu Fui encontrada numa noite veloz, encantada Palavra dona de lua, desgarrada Mãe das estrelas, despregadas do céu Era a palavra bela e sem véu Não tinha lápis faceiros que beijavam ligeiro Era a palavra boa que era dentro de mim Toda palavra tem início, meio e fim É bem assim, neguinha, sempre é assim Palavra, levo comigo, tua imagem Palavra, me dei com palavra, dormeço Palavra, cresço, palavra, pareço Palavra tua, paisagem minha Não é gesso, não esqueço Sou a avenida do forte Entre a vida e a morte Sorte ou azar, leste ou oeste ou norte Palavra incomum, é poesia Extremos úteis, é o azul afundo Periferia, palavra, meu ganha-pão Meu sustento negão, meu alimento, meu irmão Fita de mil graus, Fahrenheit 451 Palavra 71, minha rima é pai A gota de sereno mais intensa A gota a gota traz inundação Palavra inunda mesmo quando o sertão A gota de sereno mais intensa A gota a gota traz inundação Palavra inunda mesmo quando o sertão Se eu quero, eu espero Ir mais perto, eu e tu Quero, espero Verbo, I need you Aí, Richard Serrari Abrindo os trabalhos sonoros Aqui no Radar Daqui a pouco tem mais música Porque agora o assunto é cinema Com a reportagem da Pathy Salvador E você confere aí uma coletânea De oito contos de oito diretores Que apresenta diversas abordagens Do horror, do bizarro e do inexplicável É o filme Histórias Estranhas Roda aí As histórias estranhas estão divididas em Ninguém, a mão, mulher limitada No trovão, na chuva ou na tempestade Os enamorados, invisível Sete minutos para meia-noite E apóstolos O horror, o bizarro e o inexplicável Estão aí nos oito contos Que trazem assassinos, bruxas, demônios Serial killers, mutantes E um homem invisível A temática é uma temática Propriamente de gênero Que é a questão do cinema fantástico Que no Brasil está começando A alçar voos mais altos E a gente está trazendo aí para a grande tela Justamente isso para o grande público É um cinema que normalmente Ele está na borda É um cinema mais underground Que às vezes o grande público Não tem acesso E nós tentamos trazer essa linguagem Essa coisa que o público Às vezes desconhece Eu acho que isso é feito lá fora E é feito aqui no Brasil também Cada um tem uma temática muito diferente Porque como a gente não estabeleceu Parâmetros para a produção O filme meio que aconteceu E depois foi se juntando aos poucos A gente não tem uma temática Fora o gênero, né? Que define Então, por exemplo A gente tem histórias Que tem muito mais sangue Outras que tem menos, né? Umas histórias mais folclóricas Essa turma, na verdade São pessoas que já atuam Nesse meio do cinema fantástico, né? E que já são conhecidos Do Ricardo Guiorzi Que é o idealizador do filme Foi quem teve a ideia De criar todo esse projeto, né? Ele agregou esse pessoal Já tinha trabalhado com alguns deles Outros conhecia de nome Dos festivais e tudo mais E traçou essa ideia De pedir histórias Que tinham esse conteúdo fantástico Para traçar esse panorama E trazer eles para o projeto Eles acabaram aceitando a ideia Topando o desafio, né? De cada um trazer o seu segmento De uma forma independente A gente vê o gênero, claro Muito mais acessível Para quem é um cineasta, digamos De entrada Por causa que ele não requer Uma grande produção Ele requer muito mais criatividade E engenhosidade, né? Dos criadores É uma porta de entrada, então E ele tem esse negócio Do experimentalismo Tem esse negócio da linguagem Então também é um prato cheio Para quem quer se aventurar O cinema brasileiro De uma forma geral Ele tem crescido Na última década Principalmente, né? Nas últimas duas décadas E o cinema de horror Sim, tem esse expoente Do Zé do Caixão Que é uma referência Para nós Uma referência Tanto nacional Como internacional Mas nós também temos A gente está fazendo Uma mega campanha Estamos se puxando Até porque assim A gente tem oito realizadores Oito núcleos Então tem muita gente Divulgando, né? Tem muita gente Já faz tempo querendo ver Porque o filme fez Uma tour em festivais E desde lá já se fala No filme É um filme que está na praça Faz um tempo E agora que está conseguindo O lançamento, né? O longa tem estreia Agendada Para o dia 23 de maio Em 20 salas De 19 cidades De todo o Brasil No próximo sábado Se comemora O dia do Orgulho Nerd Por conta da data A Biblioteca Municipal Pública Municipal Josué Guimarães Vai organizar Diversas atividades Como oficinas de RPG Desenho para Cartoon Entre outras Para falar mais Sobre esse evento Estão conosco A Renata de Souza Borges Diretora da Biblioteca E a Samanta Rodrigues Que é mestranda em História E mestra de RPG Tudo bom com vocês, meninas? Tudo bem Tudo bem Contem para nós Assim, para a gente começar Por que o dia 25 de maio É o dia do Orgulho Nerd? Então São uma série de fatores Dia 25 de maio É a data da estreia Do primeiro Star Wars Lá em 1977 E também é uma homenagem Ao escritor Douglas Adams Que é o autor Do Guia do Mochileiro das Galáxias Bacana Juntou tudo No dia Isso E o Star Wars É um grande expoente Dessa cultura, né? Acho que foi o principal expoente Dessa cultura nerd, né? E como surgiu a ideia, então De criar esse evento? Então No dia do aniversário da biblioteca O ano passado Nós fizemos a noite na biblioteca E dentro da programação Já tinha rodadas de RPG Com a Samanta E aí a gente teve Uma demanda bastante grande E a gente percebeu Que tem um espaço Bastante interessante Para isso na biblioteca Que os jovens gostam Que o nosso acervo Também tem a ver com isso A gente tem um acervo legal De quadrinhos Tem, né? Esse foco também Nesse público E aí a partir da demanda A gente pensou em fazer Uma outra atividade E percebeu que A oficina de RPG Poderia ser uma boa E falou com a Samanta Ela se empolgou E aí está aí a programação E o que mais tem programado Para o evento? Então Tem a oficina de RPG Que a Samanta vai ensinar A mestrar RPG Depois tem uma palestra De HQ e fotografia Vai ter uma roda de conversa Sobre o filme dos Vingadores Para o pessoal Poder ir lá discutir As suas teorias Às 14 horas Tem essa oficina de desenho E cartoon Para mangá Depois Vou colar aqui Depois Vai ter as mesas de RPG Também Às 13 e às 15 horas Às 16 horas Tem uma palestra Sobre quadrinhos E cultura pop E tem uma feira de troca De livros também Que é das 15 às 18 horas Na qual as pessoas Vão poder levar os livros Para trocar Ah, legal E o pessoal precisa se inscrever Para participar das atividades? Como é que é? Tem atividades que precisam De inscrição Tá Então No nosso No site da biblioteca Na página do Facebook Tem o evento Com todas as informações A oficina A gente pede Que o pessoal se inscreva Por e-mail E também A oficina de cartoon A oficina de desenho Também é legal Fazer a inscrição por e-mail Para a gente ter uma noção De quantas pessoas Tem interesse, né? Mas para todas as outras atividades É só chegar Das 10 às 6 Vai estar rolando um monte de coisa Vai ter bastante espaço Então E para as oficinas de desenho Precisa levar material Ou vocês vão disponibilizar lá? Como é que vai ser? Pode levar o seu material Quem gosta de trabalhar Com o seu próprio material Mas a gente vai disponibilizar Folhas lá Para o pessoal fazer desenho lá também Bacana E as informações então Estão no Facebook No site da biblioteca Isso? Isso Tem um evento no Facebook Que é Dia do Orgulho Nerd Na página da biblioteca Também no Facebook Tem várias informações Tem o Instagram da biblioteca também Que é Arroba BPMJG E para mais informações Se o pessoal tiver dúvidas Pode mandar o e-mail Para o bibliote Arroba SMC www.profpoa.com.br Lembrando para o pessoal de casa Que a biblioteca Fica lá no Centro Municipal de Cultura Na Érico Veríssimo Número 307 O evento acontece então Das 10 às 16 Das 10 às 18 Das 10 às 18 horas No sábado Dia 25 Muito obrigada Pela participação Então meninas Obrigada Obrigada O radar vai para um rápido intervalo A gente já volta Que nove dias foi esse? A gripe é espanhola O banho é turco A limonada é suíça Autoridade é palestina Primavera é árabe O uísque é paraguai Mercadoria é chinesa Mercadoria é chinesa Porquinha da Índia Mava italiana Sala da Rússia Os americanos O médico é cubano Soubeiro mexicano Uma vinda argentina Tudo norte africano O bagulho é islâmico O perfume é francês Pessoa era português O canário é belga O arroz é a grega A crise é global Mas o perfume é francês Pessoa era português O canário é belga O arroz é a grega A crise é global Mas só o amor é universal Paparararurarurão 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 Parararurarurão Paparararurarurão Primeiramente Marielle presente Nove tiros na gente A gente vai resistir A gripe é espanhola O banho é turco A limonada é suíça Autoridade é palestina Primavera é árabe O uísque é paraguai Mercadoria é chinesa Mercadoria é chinesa Porquinha é da índia Uma vitaliana Será da rússia Os americanos Um médico cubano Subendo mexicano Uma vinda argentina Tudo norte africano O bagulho é islâmico O perfume é francês Pesso era português O canário é belga O arroz é a grega A crise é global Mas o perfume é francês Pesso era português O canário é belga O arroz é a grega A crise é global Mas o amor é universal Viajarei a pé Até encontrar tua língua 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 Tua língua Tua língua Primeiramente Marielle presente Nove tiros na gente A gente vai resistir Tá aí o Richard Serraria abrindo o nosso segundo bloco do Radar Bem-vindo, Richard. Como é que você tá? Muito bem, tudo certo. Uma felicidade de voltar aqui no Radar, programa clássico já da cena cultural do estado do Rio Grande do Sul. Que bacana, né? Richard, o teu projeto mais recente é o Poesia pra Todo Sampler, né? Que é uma junção de linguagens artísticas, né? Como é que isso funciona? É um projeto que eu montei em 2015, né? E que eu atuo solo com os brinquedos que eu trago de casa aí, né? Uma máquina de sampler, alguns brinquedos infantis mesmo. E é um sarau eletrônico em que eu vou fazendo as canções e vou colocando inserções também de algumas gravações. João Cabral de Melo Neto, o Alice Salomão. Participação do público, né? Abro com uma brincadeira do Oliveira Silveira, né? Poesia na roda aí. Quem chegou é bem chegado. As pessoas que queiram participar também, pode pegar os livros, pode pegar no celular. Que bacana. Pode fazer na hora também, né? Como o pessoal faz no rap, no slam, a batalha de rap. Então tem essa espontaneidade também. E 2016 eu circulei por boa parte do Brasil. Fiz Bahia, fiz Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Alagoas, num projeto do Sesc chamado Arte da Palavra. Também fiz 14 cidades no estado do Rio Grande do Sul. Que bacana. 2017 eu também fiz em vários outros lugares, bastante aqui em Porto Alegre, né? Teatro São Pedro, enfim. E também no interior. E 2018 segui fazendo. Também foi objeto de estudo na minha tese, né? Pensar poesia, poesia falada, poesia mastigada, a poesia no gogó, o papel do griot. O tambor, poesia, a poesia com violão, aquilo que a gente chama de canção. O rap, que é uma poesia falada também, né? O slam que não tem melodia, não tem essa musicalidade, digamos, do instrumento musical. Claro. Mas tem uma ritmação bacana. Então é viajar, assim, brincar por diferentes modos de poesia. Buscando sempre a interatividade, a interação com o público, né? Acho que a grande brincadeira do Poesia para Todo Sample é essa integração também de público. E ao mesmo tempo com as coisas que eu trago, né? Tem um roteiro mais ou menos, assim, definido. Mas que tem muito também de como rola no dia, né? Então, na sexta-feira estarei em São Leopoldo. Pois é, dia 24 agora, na Primeira Reza, né? Primeira Reza, que é um lugar bem bacana lá na cena cultural de São Leopoldo. Com esse show que eu vou sozinho, mas sozinho, digamos assim, não é bem a definição, né? Acompanhado de um pedal de delay, também uma máquina de sampler e os livros, as poesias junto, os griots junto com a gente. Você comentou da tua tese, né? Você entrevistou várias pessoas envolvidas com a música, com a canção na tese. Como é que foi esse processo? O processo, eu fiz uma tese na escrita criativa da Letras da URGS, né? Um doutorado defendido em 2017. Entrevistei músicos, cancionistas, rappers, homens, mulheres, né? Também para pegar um apanhado bacana, assim. Também pessoas que trabalham em estúdio, pessoas que trabalham com o tambor. Na verdade, a ideia era a criação de poesia, né? A criação de canção. Às vezes começando pela poesia, às vezes começando pela harmonia, pela melodia. Conversar com essas pessoas para ver diferentes modos de construção de poesia. E aí surgiu esse disco, que é esse material aqui, né? Que é o Mais Tambor, Menos Motor. Que é todo feito com material reciclado, papelão reciclado, uma cooperativa de catadores. E aí uma edição cartoneira, também dando conta desse papel político também, né? Da edição cartoneira. Tem mais dez cartões postais também de territórios negros, no Rio Grande do Sul. Um CD com as canções. E também uma brincadeira aqui. Uns palitos de fósforo, né? Já que poesia é risco. A gente também fez questão de trazer. Então esse material todo é o meu material do doutorado, né? E que é o Mais Tambor, Menos Motor, que é isso. Essas entrevistas com cancionistas, rappers, slammers, tamboreiros. Tamboreiros de religião, tamboreiros que levam o tambor também para o palco, digamos assim. Nessa coisa mais da performance ao vivo. Diferentes modos de construção de canções. Claro. Então essa é a brincadeira do Mais Tambor, Menos Motor, que é esse disco aqui. Muito bacana. O pessoal encontra esse disco à venda? Como é que faz? Você tem a venda? Esse disco está na livraria Ladeira, no centro, aqui de Porto Alegre. Também está à disposição na livraria Bamboletras. Ou pode também diretamente comigo. A gente dá um jeito de entregar. Vai de bike, entrega na casa das pessoas. É totalmente sustentável o material. A ideia também da poesia que se recicla na contemporaneidade. A poesia com o cheiro do asfalto porto-alegrense. Muito bacana, Richard. Muito obrigada pela presença. Eu aqui já me despeço. O radar volta amanhã a partir das seis horas da tarde. Mas a gente ouve mais uma do Richard Serraria. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é nós do pandeiro. É seu nome inteiro. Aqui é nós do pandeiro. Olha pra cima, nunca enxerga a lua. Sempre na sua, salve, tranca a rua. Anjo caporteiro da rua profissional. Ficar ligado vai abrir o sinal. Menino pandeiro da esquina. A cara e a coragem que ensina. Fazendo hora extra na terra. Correria do dia é uma guerra. Menino pandeiro da esquina. A cara e a coragem que ensinam. Fazendo hora extra na terra. Correria do dia é uma guerra. Cara dura, chinelagem cansada do sol. Pele de carneiro joga futebol. Não é bicho preguiça, é bicho carpinteiro. Não é lobo em pele de cordeiro. Aqui é nós, vive um dia de cada vez. Mais um motorista, mais um freguês. Na esquina tudo é as ganhas. Sabe o jeito? Tem a manha. Se dormir aqui, não acorda mais. Quem muito manda, melhor faz. Tá ligado, antenado, mocosado. Diversos escondidos. Ali, 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 ali. Ali do lado. Na vida tudo é passageiro, tudo rola. Uma calota, um carro, uma bola. Bati na ponta dos dedos inteiros. Aqui é nós do pandeiro. 100% brasileiro. Menino pandeiro da esquina. A cara e a coragem que ensina. Fazendo hora extra na terra. Correria do dia é uma guerra. Menino pandeiro da esquina. A cara e a coragem que ensinam. Fazendo hora extra na terra. Correria do dia é uma guerra. Seu quintal é avenida de passagem. Atrás do motocicleta. Vem que tem malandragem. Se não se aquieta, zigue-zague. Zique-zira. A abordagem pra esse atleta, não. Não faltará coragem. Banho de chafariz na praça. Até que é bom. Mas no inverno perde a gratis farsa. E, meu bom, aquele tom da raça. Vira a fumaça. Aqui é nós do pandeiro. Tem pele marrom. Aqui faz rap do bom. Meu chapá. O sol com o pandeiro. Não, ele não tapa. Ouviram na Ipiranga. Indo pra Vila Mapa. Na cabeça as ideias. Cantando as tretas. Não temo tretas. Pula a roleta. Malabarismo picadeiro. O dilúvio abre os braços pro guerreiro. No retrovisor um brasileiro. Igual. A solidão plural. Seita repleno. Outro sinal. Abaito. Abaão. Abaão. Tchau.